Aplausos Çarşık Sr. Yok yok bir şey yapma Sorunu yola bir gideyim Her şey yapalım D식lar S Panji Zilin Orti Dat var Aplausos 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 Bu temin bir takım mozalı var.. İçinde gördüm Bu ne? E aí o que você vai ver, o que você vai vir a gente vai ver o que eu acho que é mas que é uma coisa eu não vou se tornar para que eu não vou ficar assim eu tôm bem bem dourado mas gerisinde, rezil você vai ver eu 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 acho que é assim eu estou falando né Por que as pessoas lindas, todo mundo, demais. A vergonha. Aachen o cara. Aachen o cara do seu tempo. E aí Inşallah. Olmasam zaten burada olmaz. Olmasam. Muito obrigado. Maravilha? Hastane. Hayırdır? Não é? No. Não. 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 Ação. Ação. Vá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL